Fala, meus amigos do YouTube, tá certinho com vocês? Eu sou Orxinha, hein? Vai ser mais um vlog hoje, finalmente. Faz tanto tempo sem fazer vlog. A gente tá num correrio... Nossa, num baita de um correrio. Um monte de coisa acontecendo na nossa vida. Mais um monte mesmo. E haverão grandes mudanças ainda aí pra frente. Além do fato que a gente vai ter um neném. Inclusive, hoje a gente vai mostrar um pouco do nosso dia em relação a eu e a Nadine também. Que a Nadine vai fazer exame, né? Agora vai fazer um exame de sangue. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril. Às 8h26. Aí, ó. Demorei um pouquinho pra começar a gravar, mas também... Mas vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes. Eu moro em Gramado. Dou dica pra você que quer morar aqui. Dica pra você que quer passear e economizar, né? Mas o meu foco sempre é moradia e também vlog, né? O meu foco principal, na verdade, é vlog. E depois moradia e, por último, turismo, né? Tem muito vídeo de turismo e tal, mas de moradia, assim, que nem eu faço. Mostrando o dia a dia em relação a trabalho também. A dia, educação, saúde. Acho que fazer que nem a gente faz, acho que não tem ninguém. Tem gente que faz semelhante. Tem um que faz um pouco, assim, né? Mas a gente foi os pioneiros, né? Tipo, começou e hoje, em relação ao que a gente faz, graças a Deus, a gente, até o momento, somos o maior canal que fala sobre moradia em Gramado. Tá bom? E é isso aí. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, deixa o like no vídeo. E vamos lá mostrar um pouco aí do dia de vocês. Chamei um Uber agora, pra poder ir lá pra clínica, pra fazer o exame. e vou filmando hoje pra vocês. Gente, ali a Nadine tá. pra fazer o exame. A gente tá aqui na Vila Olímpica. Tá? Ali a escola onde é que ela estudou, ó. E tem pôs de gasolina, pôs de gasolina. Ali do lado daí tem a... a... o gás ali do lado, né? Tá? Aqui tem uma lojinha, um bazarzinho. Aqui tem um negócio de casa chique. Né? Lá do lado tem o Banco Banrisul, que é o banco do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês estão enxergando aí. Bem ali, ó. Banco do Rio Grande do Sul. E tem uma lojinha do Aitiana. E tem uma farmácia. Pessoal. E tem uma farmácia ali. Né? Tem mais lá na frente, tem mais farmácia. Aqui vocês já andaram tudo comigo, né? Aqui eu já andei toda essa rua aqui. Entrei nas ruas aqui pra dentro. Já mostrei tudo pra vocês. Mas... É isso aí. Agora a Nagini tá aqui. Vai fazer um exame de sangue. Ver se tá tudo certo também. E essa aqui é a Med Labor... Laboratório... de análises clínicas. Aí... No caso é feito lá no Posto Saúde a solicitação. Eles têm parceria aqui, né? Não sei como é que funciona. E vem através da prefeitura, né? Não paga, né? Pra ser atendido aqui. Bom, gente. A Nagini já fez o exame. É pessoal de sangue, né? Que dia é que fica pronto? Dia 11. Dia 11. Que dia é hoje? Rápido. 3. 3? É, hoje é dia 3. Só pra vocês terem uma ideia. Mas é isso. Faz parte, né? Pra ir a gente foi de ônibus. De ônibus? A gente foi de Uber. Pra voltar agora a gente tá indo de a pé. Olha o ônibus aí. Podia ter pego o ônibus também, né? Vai ir daqui ali também. É, Metinê. Lá, Gramado. Pra cá vai pra Porto Alegre. A gente veio aqui no mercadinho, né? Pegamos um pão de grãos e castanho. 16,25. Detalhe, gente. No mercadinho, 16,25. Que é um mercadinho caro. Que é um mercadinho pequeno. Bem, tipo, aquele mercadinho que fica, tipo, um mercadinho barra bar. E aqui a galera fica até de madrugada e tal, bebendo aqui na frente. Depois eu vou mostrar a frente pra vocês. Mas é um armazém. Ele salva muito a pele. Quando a gente esquece de pegar alguma coisa de comida e tal, a gente vem aqui. Aí a gente compra aqui as coisas. Aqui é mais caro, né? Bem mais caro. Porque ele abre no domingo também. Ele abre nos horários que os outros não estão abertos. Além de também abrir nos horários que os outros estão abertos. Que nem agora, a gente podia ter ido no outro. Mas como a gente tá mais próximo de casa, a gente decidiu passar nele pra comprar o que falta. Mas é um mercadinho praticamente completo. Tem carne aqui também. Mas é congelado, né? Porque eles não tem açougue, né? Então tem carne congelada aqui. Mas tem praticamente tudo aqui. Tem tudo, 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 tudo. Só que ele é um pouco mais caro, né? Pra vocês terem uma ideia. R$3,50 e o vinagre lá no Napolitano é bem mais barato. Então é um stress pill, eu acho. O que é que mais pegou? Queijo. Aí a gente tá ali, vem lá do centro de gramado. Lá pra lá, vai pra Canela também. Vou fazer pra vocês em Porto Alegre. Ali o porto com o alemão, né? E o de gasolina e armazenamento. Então tudo isso. Esse aqui é o local que abre. E nos horários que os outros não abrem. Só pra vocês terem uma ideia. Essa sacola aqui vale R$50,00. Essa sacola aqui. Que foi o que a gente gastou. Um pão integral de 12 pilas. O queijo não tinha mais o que? As fatias menores, né? Tipo, menos fatia no caso. E teve que pegar um... Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês em casa. Aí, gente. Nossa, a casa tá virada, né? Tá uma bagunça. A gente não tá... Nossa, não correram essa semana, enfim. Esse aqui é tanto de queijo que eu peguei. Deu R$21,50. Se parar pra pensar, até que não foi... Não saiu caro. Porque a gente pega, às vezes... Menos da metade por 10 pilas, né? Ainda dá. Aí a gente pegou, né? A gente pegou um presunto suíno aqui. R$8,25, né? Aí dois gregos. A gente teve vontade de pegar um desse aqui. Também queria pegar um desse, mas não tinha mais. Aí eu peguei esse aqui mesmo. De frutas vermelhas. E esse pão. R$50,00. Bom, gente. O Thor já comeu, né, Thor? Seu sapeco. Ó, grandão. É. Vai, vai me sujar, surpreso. Mas olha só. Ó. Que jovem, né? Nossa, você só viu o pai... Só viu o pai entrando e o pai saindo de casa, né? Meu Deus do céu. Olha só. Meu Deus do céu. É muito sapeco. Que felicidade dele, gente. É. Seu sapeco. Aí a Mabel, a Pérola tá comendo lá. Ele quer passear, ó. Daqui a pouco eu vou andar com eles ali na rua. Ela tá comendo lá. E a Mabel, eu deixo ela lá na garagem fechada. Porque senão a Pérola come e vai roubar dela. Ou o Thor vai lá e rouba dela também, né? Vocês têm uma ideia? Ele come 120 gramas de manhã. E mais 120 gramas de noite. E a Mabel, 75 gramas. Tudo por peso, por conta do peso deles. Aí 75 de manhã e 65 de noite. O da Pérola é 146. Aí eu boto naqueles potinhos lá, de ovo. Porque essa sem vergonha aqui, ela tem mania de comer que nem um aspirador de pó. Ela vai sugando. Então pra ela não fazer isso, eu boto lá, que eu vi um vídeo falando sobre isso. Eu boto naquilo lá e ela demora pra comer. Aí ela come mais devagar. Pra não fazer mal, né? Olha lá. A Mabel soltou, a Mabel fica pulando. Mabel, não pode pular. Não pode, tá? Mamãe tá... Tá até fragilzinha. Não pode. Tá? Você se apeca. Você gosta de brigar de morder. É, é. Você se apeca. Não, 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 não. E a Pérola? Você quer saber de comer? Tá lá lambendo o pote. Ô, Pérola. Ô, Zoiuda. Ô, Pancinha. Ô, Bolotinha. Vem em casa, essa peca. Você não pode ficar lambendo. Pode, sim. Nossa, deu uma lambida no telefone agora. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Que saudade, papai. Que saudade. Fazia tempo que eu não entrava dentro de casa. Meu Deus do céu. Eles entraram só um pouquinho dentro de casa. Olha os pelos no chão já. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus sem poder. Olha, ô, esfumadinha. Ai. Ô, gente. Olha isso aí. Tu comprou essa batata... É, batata doce, né? Eu não tinha comprado nenhuma. Ah, o Leandro trouxe lá da fronteira, meu compadre. Trouxe lá da fronteira. E olha isso aí, gente. A gente não comeu. E agora tá brotando o negócio, né? Que doideira. Pra variar. Pra variar. Ui, quase. Não vou poder nem reclamar. Tem luz pra lavar ele também, ó. A Ana, a gente tá fazendo café pra mim. Tem que lavar a mão? Porque eu ia dar carinho no cachorro. Tem gente que ia dar banho nesse também. Ai, quase tem uma caída aqui. Eles tão lá na garagem lá. A Perla foi lá ver se tinha raça no pote da Mabel. Nessa sapeca. E o Thor foi lá só pra incomodar também. Mabel. Mabel tá lá. Tava até camuflado, ó. Mas agora a gente vai... Imagina, não, né? Eu tô aqui fora. Vou recolher a roupa. Botar pra dentro. Pra na gente poder dobrar. Aí eu vou pegar. Tem um monte de roupa. Eu vou encher esse varal aqui. Pra estender. Aí eu vou estender. Olha, gente. Tô fazendo barulho. Aí eu vou estender a roupa aqui. Aí eu tenho que varrer a casa. Botar o cachorro aqui pra trás. Tem que juntar até os... Os totôzinhos deles aqui. Limpar ali embaixo pra eles. Vem, Thor. Vem, medroso. Vem, medroso. Vem. Vem cá, Thor. Vem cá. Vem, Thor. Vem. Não tá com o choque ligado. Vem, garoto. Ele é o mais barulhento. Fica latindo, né? E o mais medroso. Ele late porque é medroso. Literalmente. Enfim. A Mabel é um estúdio de badair. Qual é um pouco mais inteligente? Ela percebeu que não tinha choque. E veio mais rápido. A pérola depois. E ele é o que mais tá demorando pra vir pra cá. Porque antes do choque, eu tinha botado aqui, ó. Pra eles não virem pra cá. Mas daí a gente acabou ampliando aqui o espaço. E ficou bom pra eles também. Né? Então tá. Vamos recolher a roupa aí. E é o jeito, gente. O que foi, Anu? Quer mais? Enjola? Meu Deus. Eu não sei como é que eu consigo comer, gente, mas... Não, não é por nojo, amor. Tô falando que é tudo o quê? A maioria das coisas que tu vai comer ultimamente, tu tá me dando pra mim comer, né? Vou tomar um cafezinho agora. Esse cachorro tá bem louco, né? Já peguei a roupa pra estender. Já recolhi a outra. Ó, o outro bem louco aqui, ó. Bem loucão. Tá louco. Aí... Vou comer primeiro. Porque eu já tinha esse filé na gente. Falei meu café. Esse daí tá morninho já. Aí depois eu vou estender. Aí, gente. O que os outros youtubers não mostram? A vida real, cara, de quem estende roupa, de quem vai pra casa, de quem limpa a casa. Coisa que todo mundo faz. A galera só mostra só restaurante, mostra a rua bonita, os pontos e tal. Ninguém mostra assim, cara. Isso é o nosso diferencial, tá ligado? Eu mostro essas coisas também. Mostro a rua bonita, engramada e canela. Mostro os restaurantes. Mas eu também mostro um pouco da minha vida aí pra vocês. Porque eu sou um ser humano que nem vocês, tá ligado? Eu preciso trabalhar, preciso fazer minhas coisas. Senão eu não vivo também, né? E é isso aí, gente. Tamo aí trabalhando. Nossa, até encheu de pelo aqui. E é o jeito, né? Né, Mabel? Mabel, o que tá fazendo? Sapeca. Nossa, tem que trocar aquela água. Tá sujou. Mas é isso aí, gente. Não é que eu tenho que terminar a estender. E depois ainda tem que procurar a casa pros clientes. Já vai me dar procurando. Já é 10 horas. Pronto, gente. Eu já estendi. Nem couro e tudo lá ainda. Tem que estender uma parte na... Na... Lá dentro mesmo. Um varalzinho de chão. A pérola... Mabel, na verdade, ela gosta de... Ter o cachorrinho lixouro, hein? Mabel gosta de pegar... Deixa coisa pra ela correr, ó. Daqui a pouco eu vou lá fora correr com eles. Eu tenho. Vem, Thor. Vem. Vem, babão. A pérola já vem, ó. A pérola é... Denguinho. É. Ó. Larga, larga. Meu Deus do céu. Quase quebraram a cama. Vem, Thor. Vem cá, Thor. Thor. Vem cá, garoto. Vem. Vem, Thor. Vem. Ela não vai levar... Eita. Ele entra aí. Ele só... Ó. Só late. Fica por ali. Ele tem medo. Vem, Thor. Vem. Vem. Vem, garoto. Vem. Vem. Ó. Ó, veio. Bom menino, ó. Larga, Mabel. Larga, larga. Larga, larga. Vem, Thor. Aê. Ó, já foi lá pra lá. Ele tem medo. Ó. Aê. Perdiu um pouco de medo já, ó. Finalmente, hein? Isso aí, Thor. Puxa, Thor. Ele vai levar lá pro cantinho dele. Não, Thor. Vem cá. Não, não, não. Pra cá, Thor. Vem cá. Ele leva lá pra dentro dele. Leva lá pra baixo. Que chato. Vem, Thor. Vem. Vem, Thor. Vem. Aí, ó. É isso aí, gente. Vida real, filho. Vida real. Olha aí, ó. Né, Mabel? Né, Mabel? Né? Ó, Thor. Ó, Thor aí. Finalmente, Thor tá começando a soltar. Não, Thor. Vem pra cá. Thor, traz aqui, Thor. Tá aqui, dá. Thor. Ó, Thor. Ó, ele já foi pra lá. Mas é isso aí. Vamos lá que eu tenho que trabalhar. Aí, gente. Mandei aqui as opções de casa pros clientes. Olha no Facebook, manda pelo WhatsApp. Conversando. Aqui tem as fichas do pessoal. A Nadine tá ali deitada. Tem as coisas aqui pra fazer também, mas estamos aí trabalhando. Eu vou botar um trechinho aí de eu trabalhando pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Aí gente, tô arrumando O meu site que eu tô construindo aqui É simples, mas Tá ficando maneiro Mostra aí pra vocês Um pouquinho do site Olha aí, tá ficando top E nem tem o segundo grau Bom gente Trabalhei um pouquinho O de hoje tá bonito Não tem nada aqui Não tem nada aqui Senta Senta os três, vamos Senta, sentado, sentado Não Mabel, não Mabel Senta, pega a garrafa Senta Thor, Senta Thor Thor, Senta, Senta Mabel Senta, Senta Menino, pode vir agora É assim, filho Sai brincando bem louco Olha um tourinho ali correndo Olha o tourinho Tudo louco, ó Mas adoro vir aqui pra rua Ainda mais que o pessoal cortou o grama aqui, ó A prefeitura veio e limpou aqui a rua, né Ah, e ele é bem louco Cheiro novo, né? Cheiro diferente É, gente Já haverão mudanças Ainda não posso falar Mas posso dizer pra vocês que a minha mentoria vai ser ampliada pra mais uma cidade Estarei ampliando dentro de um mês, dois meses Estarei ampliando meu trabalho Para mais uma cidade aqui mesmo na Serra Gaúcha Além de Gramado e Canela O bom é que o meu trabalho, gente Eu não preciso estar morando em Gramado ou Canela Pra fazer o serviço de mentoria Até porque é a minha experiência O meu conhecimento Que eu adquiri morando aqui Vai ajudar vocês de qualquer maneira Além do conteúdo do YouTube Também tenho a parte do meu Da minha consultoria que tá na Hotmart Que lá eu ensino tudo A minha ideia é fazer uma modificação Falar pra vocês uma ideia Fazer uma modificação É, da minha Do meu serviço Eu ainda vou ter Ainda vou prestar mentoria pra quem quiser Mas a minha ideia é incentivar vocês A contratar Principalmente a consultoria É, porque lá na consultoria Eu ajudo a procurar casa Né, na, ajudo não, né Eu ensino como procurar casa Tem todos os links que eu utilizo Tem muita informação lá É, vários vídeos, PDF E, e a mentoria É, eu ainda vou continuar fazendo Mas eu vou ter uma mentoria Só pra tirar dúvida mesmo Trocar uma ideia Um valor um pouco mais baixo da, da, da mentoria, né Vai ser um outro tipo de mentoria Só pra tirar dúvida da orientação Mas não vou procurar casa Vai ser uma só pra realmente fazer isso Eu até tinha uma vez Num valor bem baixinho Mas acabei não fazendo muito A galera sempre pede pra mim procurar casa Mas, ahm, talvez eu vou Eu vou, vai diminuir esse serviço Eu vou fazer mais Incentivar vocês mais a comprar Né, a nossa consultoria Lá na Hotmart Lá na Hotmart E daí sim Ahm, vocês mesmo poder procurar, né Porque eu sempre sou bem transparente com isso Eu procuro casa Direto com o proprietário Através do Facebook, né Então, pra vocês não ter esse custo também E ter um custo menor Vocês vão pegar e contratar lá Com a nossa consultoria na Hotmart Que ainda tá num valor muito bom Parcela em 12 vezes E daí vai ter o serviço de visita Às vezes não vai ser o que eu vou fazer Mas eu vou participar Da videochamada com você No caso, o meu cliente aí Que vai precisar da visita, né Tá bom? Mais pra frente a gente vai ver certinho Vou pensar num Num vídeo aí top pra fazer Pra explicar melhor sobre isso Pra vocês terem uma ideia, né Pra você entender um pouco melhor Qual que é a minha ideia Em relação à mentoria Vou continuar fazendo Ainda vou ampliar pra outra cidade Né E daí eu vou estar assim Falando pra vocês Eu tô lá bem louco, ó Só que aí já vai pra dentro de casa Quer ver? Foi, foi pra dentro de casa Vem, Pérola Vem, Mabel Vamo Vem, Pérola Vamo 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 Pra dentro Vem, Pérola Vamo 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 pra dentro Ó, o outro volta, ó Mas é isso, gente Ah, eles vão ficar mais um pouquinho Cuida só Aham Mas é isso, gente A minha ideia é incentivar vocês A contratar a nossa consultoria Na Hotmart E daí precisando A gente tenha visita Servir de visita Porque eu sempre Sou bem claro, né Eu procuro no Facebook Eu tenho contato De alguns proprietários Mas Onde mais encontro Não é com eles É, né Que eu encontro Caso pros meus clientes No caso vocês me acompanham É direto No Facebook, né Então a minha ideia É incentivar vocês A contratar essa consultoria, né Mas enfim Só pra gente fazer um outro vídeo Né, bebê Né, bebê Ô, gorda Essa gorda Essa gordinha Nossa Esse gordona Mabel já se sumiu lá pra cima Mabel Mabel Vem Vai lá Nossa, vergonha Vem Vamo Pra dentro Pra dentro Vamo Vamo pra dentro Vamo Vamo, Thor Vai Vamo Vamo Pra dentro Vamo, rapaz Bora, Thor Vamo 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 Não sei Voltar a trabalhar Mais um pouquinho Aí, gente Tô arrumando as coisas aqui Na gente Fazer uma batida Acho que é um suco De maracujá, né E o almoço Olha só Tá, maluco Bom, gente Tava arrumando ali o site Cadê o mouse? Ó, tava botando ali as coisas Os serviços no site Meu mouse já não tá funcionando direito Comprar outro Não é pilha É pilha nova Mas enfim Já fiz o almoço aqui Agora vamo almoçar Já é 15 Pras duas Suquinho de maracujá Mas tá bom Muito bom Olha a comidinha que eu fiz aqui Agora vamo Comer É o jeito É, gente É quando a gente tá Bem cheio de serviço pra fazer Que atrasou bastante, né A gente só postou um vídeo Acho dois Semana passada E daí a gente tem um vídeo A gente tá gravando esse aqui Que a ideia é postar Hoje Que eu não sei se eu vou postar hoje Como eu falei pra vocês No início do vídeo Hoje é dia 3 de abril É, agora é 2h50 2h50 Até tem mensagem pra me responder Eu não consigo agora O meu compadre me pediu Vou fazer um currículo pra ele Pra esposa dele Porque Ele não tá conseguindo O computador dele Ou o BO lá Aí eu tô eu aqui Fazendo aqui Enquanto a Nadine tá lá Varrendo A casa Que é o jeito, filho É o jeito Trabalhar em casa É assim mesmo Ah, lá Você faz currículo Faço, faço Mas eu cobro, tá Eu vou cobrar Só pra quem quiser, tá Mas eu não sou muito fã De fazer isso não Mas se precisar A gente faz serviço também Lançando agora Serviço extra No Lázaro Antunes É o jeito Né amor Pode ser Aí ó Nadine vai fazer os currículos Não vai ser eu Galera É 6h da tarde Já é da noite, né Mas tá de dia ainda um pouco É Falar pra vocês Deixa eu Acho que até tirei Da tomada Aqui o negócio Enfim Deixa assim Vou ligar a luzinha aqui Mas Gente, então Já tô tomando café de novo A gente acabou de comer Um sanduichinho Tomando um cafezinho Ainda é dia 3 do 4 Tá gente Ainda é dia 3 do 4 2023 Tá Agora Exatamente Não é 6h ainda Falta 3 minutos Mas é 5h57 Ainda tô arrumando Ainda tô arrumando meu site Mas vou ter que pedir ajuda Pro meu amigo Anthony Pra ver se ele consegue me ajudar E Pra dar uma melhorada No meu site Não tô achando Tá muito legal não E eu quero que ele seja Intuitivo Fácil A galera olhar Ver as coisas Poder entrar em contato Comigo Eu quero ter essa opção Do site Onde vai tá tudo detalhadinho Se como tá Nas mensagens do whatsapp Eu quero ter detalhado também E E eu tô com muita coisa Fazendo agora E eu tô no correrio É difícil até pra fazer os vídeos Até pra Pra gravar Porque eu tô gravando Hoje é dia 3 Eu já tô achando Que eu não vou postar ele No dia 4 Porque eu queria postar Hoje dia 3 Mas eu acho que eu não vou Postar ele nem dia 4 Manhã Terça-feira Talvez eu não poste Nem na terça-feira Ah Tô com a lé de cabeça Ai Tô cansado já Fica muito tempo na tela E tal E daí nisso Conversa Fechei uma mentoria O pessoal já tá vindo daqui Uns dias já Daí eu já tô procurando Casa pra eles Meu Deus do céu Aí tem mais uma Que eu vou fechar amanhã Ai Já mandei mensagem já Esperando agora Eles confirmarem lá E daí Fecha a mentoria amanhã Já fazer mais uma Pessoal aí Que precisar também De mentoria Pra Gramada e Canela Logo logo vai ter novidade Eu vou abranger Essa minha mentoria Que eu presto Pra outra cidade Aqui na Serra Gaúcha Vocês vão saber logo Mas Enfim A gente até tem que gravar Um vídeo pra mim Contando histórias De algumas cidades Que a gente quer fazer mais isso De outras cidades Ela já foi feita De Gramada e Canela Vai ter que fazer de Nova Petrópolis De Caxias De São Chico Dá pra fazer um de Bento Quero fazer de todas as cidades Aqui pra perto Tem até Galópolis também Que é uma cidadezinha Que é próximo daqui Mais próximo de Nova Petrópolis Mas enfim Tem que gravar os vídeos ainda E fora que a gente tem que gravar vídeo Conteúdo aí pra vocês Com dica Pra quem quer morar Mas é isso gente Vamos que vamos Eu acho que até vou encerrar o vídeo por aqui Não sei nem quantos minutos tem já de vídeo Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi um pouco do meu dia Do meu e do Nadine A gente foi lá Fez o exame No Caxias Ela fez o exame de sangue Amanhã eu vou gravar outro vlog Que amanhã a gente tem Ela tem dois exames pra fazer Um de manhã E um de tarde Depois eu tenho que ir pra uma casa De uma parceira do canal Que ela tem casa pra alugar lá Eu tenho que ir lá ver a casa Que daí depois a pessoa Não vai precisar pagar Mas é possível É meu cliente E se encaixa no perfil daquela casa Eu não cobro a visita Porque eu não preciso fazer visita Eu só passo contato A própria dona da casa Já faz a vídeo chamada E não tem o custo pro meu cliente E facilita ainda mais O serviço pra eles O meu serviço pra eles Tá bom? E também facilita pro dono da casa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ative a notificação e sininho Eu espero vocês no próximo vídeo E vou deixar duas opções aí pra vocês Pra duas playlists Não sei se vai ficar tudo desse lado aqui Ou tudo desse lado aqui Não sei Mas eu vou deixar duas playlists pra vocês Uma com dica pra quem quer morar E uma com vlog Tá bom? É isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau